Não morreu nem morrerá Nós já temos o passado, ganharemos o gol Quando a bola subir na quadra do Pedrocão Estaremos honrando a marca de campeão Como polo nacional Na era dos anos 2000, seguiremos capital No basquete do Brasil Êêêêêêêô, Êêêêêô, Êêêêô, Êêêêô, Êêêô, Êêêêô Tranca! Êêêêêêêêô, Êêêêô, Êêêêô, Êêêêô Ei! Quando a bola subir na quadra do pedrocão Estaremos honrando a marca de campeão Como polo nacional Na era dos anos 2000 Seguiremos capital do basquete do Brasil Franca! 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 Franca!